Naquele tempo não havia computador pra mim Mas eu tinha um galo de uma vez pra construir E depois, coisas e coisas mais Eu gostaria que ficasse Por respeito e a consideração Naquele tempo o vizinho era tio O mais velho já chamava atenção Cada melhor vinha e não apedendo o coração Hoje a minha filha me chamam de papi O papo, a gente não sai bem Esquecemos o Sanalê 3 Sanalê 3 Sanalê 3 Sanalê 3 O maturário, a nossa brinca tem a flor Sanalê 3 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 Sanalê 4 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 Amém. Não me vai ajudar, mas eu não sei o que é que eu não sei.